Hoje, neste vídeo. E aí, legião, puta tranquilo, aqui é o Jonathan Scriven e vamos para os relatos que a galera está eufórica me mandando muito relato lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu sempre estou postando coisas novas lá do mundo sobrenatural, trocando ideia com vocês. Então segue lá, Scrivão. Jonathan Scriven lá no Instagram, só tem eu, hein, só tem eu. E o Caio Alves foi no meu Instagram e mandou esse registro ufológico intrigante, observem. Nele você vê o que parece ser um objeto luminoso pairando nos céus. Vocês já perceberam o tanto de registro, relato e tudo mais, tanto de anônimos como militares e pilotos, de que os registros ufológicos estão à torta em direita aparecendo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. O que será que está acontecendo com o nosso mundo? E o Moisés mandou o relato dele falando o seguinte, ó. Olá, Jonathan, eu estava fazendo a limpeza no meu celular e apagando algumas fotos duplicadas, necessárias, etc. Daí prestei bem atenção na foto que eu tirei com dois amigos. Foi um dia de formatura dos alunos da escola onde nós trabalhamos. Foi na igreja evangélica. Daí saímos para nos despedir. Já estava ficando tarde, o evento tinha acabado. Daí tiramos essa foto, né, de boa. Já tinha visto a foto, mas não tinha observado esse detalhe que está lá atrás. Uma marmota, cara. Me arrepiei todinho quando eu vi. E veio para eles, eles ficaram chocados com aquele negócio preto lá atrás deles, atrás da gente. O que você faria se encontrasse um negócio preto atrás de você? Observe as imagens. Você vê uma coisa ali atrás. Não dá para distinguir muito bem o que é aquilo, se é um objeto. Pelo menos não é nada que vem na minha mente que estaria ali. E aquilo distúrde toda a foto de toda aquela situação. Realmente seria um ser sobrenatural. Vocês sabem que igrejas, essas coisas, atraem coisas negativas, coisas sobrenaturais. Porque elas se alimentam disso, né? Se alimentam. E realmente é assustador. Tanto que muita gente diz que as igrejas são realmente os lugares mais assombrados que existem. Se ele é um fenômeno sobrenatural, uma criatura das trevas, o que você acha? E vocês viram esses fenômenos que estão acontecendo no mundo todo? Começou com as ovelhas na Mongólia, onde elas giram em círculos. Que marmota é essa? Veja aí. Agora o que mais me intrigou é o que está acontecendo. Simplesmente vários animais de vários lugares do mundo está acontecendo esse fenômeno. Veja aí, fique chocado igual eu. O que é uma história? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lá do outro lado, enquanto está sendo feito as orações, você vê a porta abrindo como se realmente tivesse alguém empurrado a porta ali e simplesmente aberto e entrado lá no velório. E os familiares acreditam que seria aquele senhorzinho que estaria voltando para tentar dar o último adeus. Você acredita que isso seria, sim, impossível? Você acredita em fantasmas? Se você está aqui no canal, é muito provável que você acredita. Então observe esse vídeo macabro. Que acha? Se vê uma senhora aí sentada? E... E vamos para aí? Echa para nós? E na inaia sentada? E na inaia, na inaia, na inaia, na inaia... Hospitais e ceifador. Ceifador seria o anjo da capa preta, que aparecem em nossos últimos instantes aqui para nos levar para o outro lado. Muitas religiões, muitos contos falam sobre esse anjo que vem com a foice levar nós desse mundo para o outro. E não é só conto, lenda e tudo mais. Simplesmente muitos registros dizem que ele não é simplesmente um conto e que ele existe. E aqui é mais um onde o anjo da capa preta foi filmado em um hospital antes do paciente partir para o outro lado. Observe. E aqui é mais um onde o anjo da capa preta foi filmado. Você observa a figura toda preta lá no corredor e logo depois o paciente sendo levado. Infelizmente o paciente não sobreviveu e muitos atribuíram que ali seria o anjo indo levar aquele homem. Bizarro. Realmente deu um arrepio aí, viu? Aqui no Brasil teve um caso que viralizou demais, uma coisa parecida. E aí mais um caso registrado lá no México. Bizarro. Você acredita ou não? Quero lembrar a todos vocês que tem vídeo agora todo dia no canal às 9h15. 9h15. Pula aqui no canal. Jonatas e se inscrever, tá? Espero vocês no nosso próximo encontro. Até.